O Carlos Ayres Brito, que é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Supremo, acabou de tuitar e diz o seguinte, Nessa eleição presidencial, já afunilada para dois candidatos, eis a pergunta central, diante de quem a democracia está certa de não sofrer o menor atentado? Resposta, de quem jamais colocou sob suspeita de fraude a urna eletrônica, no caso, Lula, que terá meu voto. O Ayres Brito, para quem não se lembra, foi o presidente do Supremo na época em que foi julgado o caso do Mensalão. Ele foi indicado para o Supremo pelo Lula, no governo, no primeiro mandato, e ele colocou em votação no Supremo, o Joaquim Barbosa era o relator, e tanto o presidente daquele caso, como o relator daquele caso, declararam o voto no Lula. Carolina, qual a importância desses apoios? E o Toledo estava falando, a diferença de fechar, liquidar a fatura, no primeiro ou no segundo turno. Concordo absolutamente com o Toledo, com o fato de que a gente precisa, até para... É importante para o país liquidar essa fatura no primeiro turno, em favor de um candidato que defende a democracia. Então, assim, arrastar isso é promover um espaço de séries de negociações, que aí a gente estaria a noite toda aqui para falar, para beneficiar o Bolsonaro. O capital político dele aumentaria, sem dúvida. Ao passo que, se a gente fecha essa conta no primeiro turno, isso limita até o poder de barganha dele, de negociação. Então, assim, voltando a sua pergunta principal, que fez a mim, esses apoios de grupos, da elite, de vários meios, seja do judiciário, seja da economia, seja formadores de opinião, então, assim, é um apoio que é importantíssimo nessa reta final. Ainda que a gente possa ter ficado um pouco com água no chope, com essa história do Datafolha hoje, saber que ainda pode haver um segundo turno, e que era o mais provável, a verdade é essa, a gente está correndo para não ter segundo turno, mas, enfim, a gente ainda tem dois, três dias de campanha, a gente tem um debate importante que é super visto tradicionalmente, a campanha três dias da eleição é uma campanha que, em geral, é pijante, as pessoas começam a se envolver de fato e fazer seus cálculos, então, acredito que esses últimos dias é de grande relevância para a campanha dos candidatos. E se você tem grupos estratégicos da sociedade com os quais a gente pode contar no apoio, isso aí é fundamental ter essa movimentação, essa mobilização, chamar as pessoas à decisão. Um outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que vai um pouco na linha do que eu falei na nossa primeira inserção aqui, é de que não vejo tanta diferença, apesar de que essa pouca diferença que eu estou vendo, ela não resolve o nosso problema, que é liquidar essa fatura no primeiro turno. Mas a gente tem que ver, assim, os números de rejeição do Bolsonaro são estáveis, mas são muito altos, né? São quase que proibitivos para, digamos, ele decidir, assim, conseguir fazer uma mudança, enfim, do cenário dele. O cenário dele é muito desfavorável para ele. Eu acho que o que importa nesse momento, e aí o Toledo, eu concordo absolutamente, já tenho ouvido ele falar isso várias vezes, é esse momento, esse espaço entre o primeiro e o segundo turno, o que vai fazer das nossas vidas nesse período, né? Como essa máquina de ódio e de fake news vai se movimentar e, sem dúvida, vai se movimentar da pior forma possível para a sociedade. Então, assim, se a gente pudesse resolver isso e deixar o mínimo possível de espaço para qualquer tipo de negociação, né? Eu acho que esse é o tipo de mentalidade que a gente precisa ter. Vamos resolver, porque o que aconteceu nos últimos quatro anos foi muito grave para a coletividade. Então, assim, não tem mais espaço, não tem como mais distribuir e manter capital político para um grupo que está simplesmente deteriorando com as nossas instituições democráticas, políticas, enfim, as que a gente já tem visto aí nesses últimos anos. O Bombeiga, a Carolina e o Toledo falaram dessa questão aí de uma possibilidade de segundo turno, né? A gente acompanha, e você também acompanha, essa política de destruição institucional do Bolsonaro das políticas públicas. Em que medida o apoio do Ayres Brito, do Joaquim Barbosa, de celebridades, pode ajudar na reta final? Em que medida...